Isto do isolamento social é a mesma coisa que há aquela velha história. Ah, se tivesses 24 horas para viver, o que é que tu fazias? Então o isolamento social o que é que trouxe? O amor. Toda a gente começou a declarar, por exemplo, Rui Unas, perde-se nas curvas da mulher. Ele e os fãs. A Tânia Ribas de Oliveira, a minha Tânia. Faz declarações de amor a toda hora àquele marido que é bonito. Depois temos a Fernanda Serrano, que deu um beijo na boca da filha porque ela quer e ninguém manda nela. Temos também a Carolina Patrocínio que pegou um pé do... Não era para dizer, Pedro? Não era para... Não era para... Era para... Não era. E a Carolina Patrocínio pegou um pé e largou um filho. Luís Borges. Fez anos o que é que ele fez? Pela-se todo e criou uma fotografia. Só que de repente a Georgina disse logo, não, 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 porque eu que também quero. Escutei, eu... Pá, isto sou eu e ainda bem que as casas são largas, Lenka. Aquela, a nível de bumbum, é a ser maior que as bolas de ouro do outro. É a maior que as bolas do marido, do ouro. Isto é... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL